Eu acho que você não diga nada, ó você! É isso aí galera, aqui é o Natal Zueira, aqui no Festival Indica Natal, pra curtir vibrações Rasta! E nesse nosso novo setamento de Alagoas, no Galpão 29, a gente vai curtir o Festival Indica Natal, a flecha e vamos ver o que vai dar aí, eu espero que vai ser muita vibrações! Dica que a gente vai fazer, tudo indica, tudo indica, que a gente vai fazer alguma coisa, o que a gente vai fazer? Gente, lá na Holanda, a maconha é legalizada, então dia 25, a marcha da maconha vai começar ali no posto Allen da Redinha, vai rolar uma feijoada grátis a partir do meio-dia E hoje, vai perguntar a galera, deixando bem claro, a gente não é conta nem a favor, mas a gente vai perguntar a galera, se elas vão pra marcha da maconha, tá entendendo? É isso! É exatamente! O que vocês tão achando dessas vibrações que vai ter hoje? Meu irmão, tá massa, a gente tá esperando só aí começar, vai ser da hora aí, viu? Meu irmão, dia 25 vai rolar a marcha da maconha, o que você acha dessa marcha que a galera tá fazendo e tal? Meu irmão, eu vou fortalecer o bagulho, é sem preconceito mesmo, tá ligado? É o bagulho, tá ligado? É o liberamento, chega de hipocrisia, libera o álcool, libera a maconha também, galera! O que vocês tão achando desse evento de Natal, tá? Meu irmão, o evento tá irado, tô muito louco de emprego, é só o caralho, mano! E a marcha da maconha vai rolar dia 25, o que você acha disso? Meu irmão, a galera tem liberdade de expressão pra falar, pra fazer protesto pro que quiser, pra falar sobre quem quiser, se ele fuma maconha, se ele não cumpre, tá problema dele, ninguém tem nada a ver com isso, galera! É isso aí, galera! Ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém, é liberdade de expressão, e agora é curtindo vibrações! Acha! E aí, galera! E aí, quem você tá achando a festa? Muito bom, muito lotado, muita gente bonita, música perfeita! Música perfeita! Ela não é do Brasil, se vocês percebem! E aí, galera, dia 25 de maio vai rolar uma passeada pela maconha, o que você acha desse evento? Eu acho que vou ouvir, vou ouvir, vou assistir! Mas o que você acha dessa iniciativa de legalização da maconha? Eu acho que deveriam fazer a legalização, sabe? Todo mundo deveria fumar o que quiser, porque assim a violência tudo baixaria, né? Isso seria, eu acho que é bom! Eu vou ouvir aqui com o Irene, vocês virem aí! Eu vou ouvir aqui com o Irene! E aí, estamos aqui com o meu amigo Lucas! Ele que é um dos produtores do Festival de Caracal! E como é que tá sendo realizado essa festa aqui, meu amigo? Rapaz, tá sendo muito legal! A galera aqui é sempre participativa! Sempre gosta, assim, dos eventos que a gente faz aqui com Dural na Ribeira! Tanto reggae, como rock, como essa mistura toda agora que estamos fazendo aqui, o Junte Misturado! Pra galera ficar em sintonia também, muito! Hum, o que tá rolando na atualidade aqui na cena do Natal, né? O Lucas também que ele é produtor da borracha em Calango, se ficar lá em Pipa! E aí a gente tá convidado pra ir lá filmar e tal, Lucas? Como é que vai ser? É só vocês marcar aí, ligarem antes aí, dar o toque e a gente vê aí qual é a filmar de lá! É nóis! E aí, doidinha? Cadê aí, doidinha? Aqui a pouco chega aí! E aí, seu casal é mau! Calma aí! Calma aí! Tessa! 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 Era aí queimais como vocês pu... na hora, velho! O que você acha da vibe? Tá legal, tá massa, daqui a pouco tem vibrações. Eu tô achando massa, tá tudo massa, tá o reggae tá massa, tá tudo massa. E a massa? Tá mais do que da massa, ela tá na mente. E aí meninos, como é que tá a festa aí muito dos meninos bonitos? Pra que melhorar a estraga. Tem muitos gatinhos aí, muita galera, muita. Muitos gatinhos, vem pra cá, só conta você. Pronto pra beijar na boca? Com certeza. Tem hora de beijar agora? Não. Como assim quer dizer que eu não ganho o beijo seu? Um beijo seu, não ganho um beijo. Não pode, só no rosto. Pronto, madra agora. Tr aboutiou outra porta e curta porque um velho do que figurou. Me soβou. O que você táраando aqui na festa? Estamos vivendo a festa VIVA MEXICOoo. Viva a festa que ele tá muito bom e realmente 대 dominated! Vocês são irmãs? Sim, muito boa a festa! Nós entendemos muito! Muito! Já pegou os caras aí, muitas gatas! São muito lindas, muito lindas! Viva o México! Estamos aqui com o Sup, que é um dos maiores produtores aqui do reggae da região do Natal. E é isso, o que você está achando aqui no festival? Galera, eu estou com a galera aí fazendo a energia positiva, fechando aqui no festival de Natal, com parceria também, comidas do Selva Valenciaga, o Zé e o Zé pessoal! E o evento só está violentado, só está mais punk, tá bom? E a Seck, a gente vai estar fazendo o... até Orlando, o mais cantor da Triple Jack vai estar aqui na Cal, a boa ator das bandas locais, estamos juntos aí, vamos lá! E quando quiser, Natal Zueira está aí junto! Natal Zueira, são produções! Vai, vai meu filho! É só aqui chegando, com os maluco que curte o Natal Zueira, é olhando pra câmera, agora sempre assim, vamos mandando as rimas com o Natal Zueira, tipo assim, sempre nos é feito molando, sem besteira, sem zoeira, na nave que está chegando, sempre colando com os maluco doido da Ribeira, sempre colando sem besteira, sem zoeira, é o Natal Zueira, acompanhando aqui é sempre cheira! Hã? O quê? O quê? Tchau, Slide. A CIDADE NO BRASIL Murilo, ele que está fazendo esse festival em DIC aqui na Ribeira, na Rua Estilo do Gopopo de Nove, e como é que é a emoção de fazer o primeiro festival em DIC aqui na Ribeira, aqui no Gopopo de Nove? Realizando um sonho, né? A gente que está aí, presente nos melhores eventos do Natal, agora tendo a oportunidade de realizar um, né? Do nosso jeito, com pessoas queridas, amigas, próximas, colaborando e trazer atrações daqui do Natal, para prestigiar o som, para apresentar não só o dia da galera de fora, mas também daqui do Natal, não é melhor? Exatamente, e com a ideia de misturar os ritmos, né? Misturar os ritmos, os estilos, aqui ninguém repara os estilos de ninguém. Murilo, tudo em DIC aqui, hoje vai rolar boas vibrações aqui nessa festa do Indica Natal. Já está rolando, cara, olha que beleza. Já está rolando. E aí, muito trabalho para fazer esse festival do Indica, você está amado desse jeito porque é feito o festival? Rapaz, é correria, é correria. A gente que está dando nossos primeiros passos aí. Uma felicidade, eu que vi o Indica crescer, comecei praticamente com você ali, agora vem desse festival, vai passar todo mês e vai crescer muito. Eu não sei se você lembra, quando a gente estava junto, eu falava, meu, o Indica vai ser grande e aí está caminhando para isso. O que é que você está pensando agora? O que você está vendo o Indica crescer de verdade? Tudo isso que está acontecendo aqui é um retorno do que a gente já vem fazendo aí, conhecendo vários públicos diferentes e é um resultado de muito trabalho. a gente estava perguntando se você está amado assim por causa do festival. Olha, boa promessa, boa promessa agora. É para voltar. Vou ficar fortinho, levantar um ferro. Mas tem gosto de elevar ferro? Não, não, não. É o meu amigo Marilson Goldinho, amigo dele, como seu nome dele? Andinho. Andinho, Andinho, Andinho. Esse foi o meu, galera aí. Esse é o meu amigo, é feio que só bichinho, mas vamos lá. Então, estamos aqui na rua Chile, eles estão prontos para entrar no Japão 29 para curtir vibrações. E aí, meu irmão, como é que vai acontecer essa festa aí? Vai ser legal, vai ser tudo lindo. Meu irmão, a gente quer curtir pra caralho, pegar as gatas tudo, tá ligado, velho? Eu dou uma bola pra você com o Emerson lá e tal, o cara é legal pra caralho. E eu estou a fim de dar pra frente pra catar as minas. Pra catar as minas mesmo? Claro, porque, meu irmão, eu nem curto reggae, eu estou aqui só pra pegar as vacas. Com essa cara, velho? É, eu sou bonito, cara. Eu sou exótico. É o seguinte, é de uma grande pensadora contemporânea. É o seguinte, destinado a todos os meus afetos, eu desejo de forma humilde e divinal que elas possam longevidade em suas vidas. Para que elas possam observar de maneira medíocre a magnitude das minhas conquistas. Parece que é uma composura. Ai, tá certo, meu irmão! Conhece! Com dois S e o C se diga no meio. Uh, Natalzão! Que ê, se fuder, meu nome! Quando eu me trago na ele, deixa ele falar o que eu quiser. Vou tentar falar o que você quiser, meu irmão! Aê, 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 aê! Aê, ó! Vai dar o cu que eu der o valor do sistema! O babinha! Não vou dar em volta pra nenhum bandeirante! Não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Essa câmera aqui, ó! Olha! Se fuder, a câmera também é arrombada! É tudo viciado em droga no jogo de azar! E aê! E aê, ó! Essa igreja também nunca me dava, tá ligado? Tá revoltado com o que? Eu tô rindo! Olha, a câmera é uma merda que essa bosta criou! Então, véi! Chame promoção ou o juiz pode abater o martelo! Até pronto! Ó, tô nem aí, tô nem aí, ó! Escuta o som! O que que aconteceu lá em ela tava usando essas cartões de crédito? Não interessa! Isso é problema meu! Eu quero que você se foda, seu filho de uma puta! Tá me ouvindo? Dá pra gravar? Grava! E aê, galera! Você tá aqui fazendo a hashtag namorada pro Jorge! É, todo mundo pediu o Jorge no... Gente, o Jorge tá querendo acasar lá! Então, se vocês arrumaram a namorada pra ele, um Golden Retriever... Então, manda aí! NatalZoeira, arrobaGmail.com, beleza? Hashtag namorada pro Jorge! Valeu, galera! Obrigado por vocês terem assistido o nosso vídeo até agora! Até o final! É! Se você tá até o final do dia, você gosta de NatalZoeira! Ou não tem nada o que fazer, não! Se você gosta também, curta a página Design Brasil Games! De um parceiro nosso, parceiro NatalZoeira! Gostaria também de mandar um alô pra um fã nosso! Deve pedir um alô pra gente! Michael Slimpert! Não, ele não pediu não! A gente tá fazendo o que a gente quer! Ele é o cara! Michael Slimpert! Lá da redinha! Lá da redinha! Lá da redinha! Slimpert! Sério, tem gente aí fazendo a gente na rua, tem gente da autógrafa... Tchau, tchau! Tchau, tchau!